Mas para isso precisamos, enquanto vivemos nesta carne humana, melhorar a voz, né? Melhorar a missão. Cada um tem uma missão. E cada um vai descobrindo de acordo com a instrução e a vida da comunidade, né? A vida da família, né? Os movimentos. Por exemplo, as equipes de Nossa Senhora que frequenta aqui. O movimento das equipes tem como carisma e espiritualidade conjugal. E dentro disso tem como mística fazer com que cada um ao receber o seu cônjuge, um dia possa entregar ao pai mais santo, mais de fato, mais amadurecido, mais de fato afinado com as coisas de Deus. Eis que missão belíssima dentro da família que o movimento tem. A santificação da vida conjugal e assim por diante. Portanto, agradeçamos realmente essa festa da ascensão. Não para ficarmos saudosos, nós somos às vezes apegados demais ao físico, né? Enquanto o que mais importa é o Espírito. Nas atitudes com que amamos, né? Isso aqui é muito pouco, Jesus ficaria muito prisioneiro. Não seria, não poderia expandir-se na humanidade inteira se não tivesse, de fato, subido ao céu, aparentemente escondido do ponto de vista da visibilidade física. Porém, intimamente atuante nas nossas vidas. Que para isso, levamos a cultivar na oração esta presença do Senhor que está no céu e está no coração. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.